Olha, o Spino, velho. Import Prime Spino. Eu nunca vi um desse, cara. Que da hora, cara. Eu nunca vi um bicho desse. Eu nunca vi um bicho desse. Ele evolui pra inferno, né? Ele evolui pra inferno. Bom, para aí, começando aqui mais um episódio de Ark Eternal. E nesse episódio, cara, vamos domar um bicho muito, mas muito incrível que eu tô procurando ele faz muito tempo, de verdade mesmo, cara. Tô procurando ele direto, eu não acho, mas hoje encontrei. E, velho, antes de domar esse bicho, né, vamos continuar a nossa evolução. Tô com mais 35 aqui e tô com mais alguns do meu inventário. Só posso fazer duas evoluções nesse episódio, cara. Então, vamos lá. É, eu vi comentário, cara. Eu vi que o... Eu não esqueci o nome dele, cara. Mas tem um carinha que é... Ele sabe de tudo, cara. Eu fui praticamente os comentários, pelo que eu percebi. E ele me falou que, não importa, cara, se você evoluiu ele ou não bastante, né, ele vai ficar certo, podemos dizer, né? Não vai mudar muito, sabe? Então, aquela evolução que eu perdi, tá tranquilo, sabe? Tá tranquilo, não vai fazer muita diferença. Mas vamos lá. É, eu vou falar do do Wyvern, né? Então, bora, cara. Vamos lá. Então, eu não preciso ficar evoluindo o bicho toda hora, cara, pra ele ficar muito forte. Tá tranquilo, assim, sabe? Então, isso é uma boa notícia, né, pelo menos. Então, só bora, cara. É, assim, eu evito gastar, né, minhas poções aqui, que eu tenho 114 somente. Eu evito gastar. Então, tá ótimo, cara. Muito bom. Muito, muita boa notícia isso. Vamos lá, agora ele vai ficar... Esqueci, cara, do Do Wyvern, né? Acho que, se não me engano. É, isso mesmo. Vai ficar... Eu vou falar aí do Do Wyvern, cara. Ah, daí, acho que depois dá pra Mantícora. Velho, tá demorando, cara. Nossa, ele ficou bem maior, velho. Caraca, ele ficou monstruão, hein? Ele ficou com 1.9 milhões de vida. Caraca, só isso? Ele abaixou a vida dele? Mas, velho, nossa, tem duas. Dark Star, Mantícora... Uh, tem duas, cara. Tem duas. As duas, pelo que me parece, eu uso o mesmo tanto de recurso. Ele vai evoluir pra Dark Star, Mantícora, beleza. E Wicked, Dark Star, Mantícora. Tem duas, cara. E agora? Será que é por isso que, naquela hora, multiplica o bicho, cara? Vem dois? Será que faz sentido isso? Faz sentido na minha cabeça, cara. Eu posso evoluir agora, se quiser, sabe? Mas, vamos esperar um pouquinho. Velho, eu acho que eu... Eu não sei, cara. Que raiva. Eu vi que tem as duas aqui, né? Tem as duas aqui. Aquela Mantícora que tava aqui sumiu. Tá, mas vamos lá. Ah, aquela Mantícora que tava aqui, cara. É, eu tinha ganho presente. É por isso que eu deixei ela aí, hein? Eu até decidi pegar ela. Mas, eu acho que... São aquelas duas, sabe? Wicked e essa aqui é a Dark Star, essa roxa aqui, né? Caraca, velho. Tá bom, tá bom. Velho, agora eu tô em dúvida se eu evoluo nesse episódio ou espero comentários de vocês, né, que conhecem mais o mod. Porque... É muito recurso, cara. É muito recurso que eu vou desperdiçar aqui, querendo ou não, né? Mas, olha, quer saber? Eu vou deixar pro próximo episódio porque eu já tenho algo pra fazer muito importante nesse episódio que tem a ver com o Mantícora também, cara. Tem a ver com o Mantícora. É incrível, cara. O Mantícora tá nos perseguindo agora, no momento, hein? Ok, vamos lá. Eu só tô acessando dano aqui, rapidão, né? Cara, tá meio lagado, velho. Vamos ficar parado aqui. Dano do fogo, 1400. Control. Olha, ele dá uma bola de fogo. Bola de fogo, não. Bola de veneno, né? É X, não, Q, não, N, não, R, não. Cara, é mordida, veneno, raio aqui, ó, também, que eu tinha usado uma hora ali. 1400 dano. Não é forte, né, podemos dizer. Ok, eu vou aumentar muito dano aqui. Eu só vou aumentar dano, cara. Eu não vou aumentar vida, não. Não compensa, né? Ficar em vida aqui. Olha lá. Nossa, aumentou muito pouco, cara. Aumentou bem pouquinho. Eu tô torcendo pra que a próxima evolução da Mantícora seja muito forte. Porém, cara, como tem duas, eu não sei qual que é a mais forte ou são tudo iguais. Eu não sei, cara. Eu tô torcendo pra que seja igual, sinceramente. Ou eu tô torcendo pra que eu escolha a certa quando eu for evoluir, né? Mas eu vou esperar vocês derem sugestões em comentários e tal, né? Qual Mantícora eu evoluo. Mas quem chega em enrolação, vamos lá. Eu só vou pegar aqui, primeiramente, o Piregon. A grande ovelhinha, mais forte de todos. A ovelha é mais forte de todo mundo, cara. Não existe ovelha mais forte que o Piregon ali, hein? Ok, mas o Piregon é top, cara. O Piregon, peguei um carinho pelo Piregon, velho, absurdo. Cadê o Piregon? Cadê o Piregon? O Piregon deve estar no meu inventário ou foi aquele ali, deixa eu ver. O Piregon é a cor de todas as ovelhas. Não, isso aqui não é o Piregon. Eu vi lá atrás o presente de alguma coisa. Caraca, o Piregon não é presente. Tá, acho que o Piregon tá no meu inventário, velho. Só pode, não tá aqui. Esse aqui é o Giga. Cara, eu não guardei o Piregon. Cadê o Piregon, velho? É que eu jogo o Piregon pra todo lado. Ah, o Piregon aqui. Boa, cara. Grande Piregon. Tem 22 milhões de vida. Depois eu vou usar o Piregon pra enfrentar um boss, hein? Vamos ver se ele tranca. Caraca, o Piregon tranca, né? O Piregon é incrível. Nossa, cara. Hoje tá tenso, hein? 137 de ping. 36, 27. Tá tenso hoje, hein? Ok, eu vou de Manticora. Vou de Manticora não. Eu vou de... Eu dou Wyvern mesmo. Porque é um pouquinho longe. Um pouquinho longe. Eita, cara. O problema é que eu não posso dar reset no servidor pra matar todos os bichos porque eu vou tomar um bicho que tá spawnado. Então, se eu der reset, ele vai desespawnar, cara. Eu não vou encontrar mais. Porque é muito raro. Então, só bora, cara. Vamos atrar esse bicho, hein? Enquanto eu voando aqui, o lag não é tão perceptível assim, né? Às vezes eu dou uma baixada, assim, voada. Uma turbulência, né? Que nem avião, cara. Um pouquinho mais level. Vamos colocar aqui. Sempre é bom colocar esses levels aí porque pode dar ruim, simplesmente. Eu acho que eu tenho uma defesa no meu inventário aqui. Beleza, eu tenho. Vou colocar porque o bicho que a gente vai enfrentar é hard, cara. Simplesmente é um dos bichos mais fortes. Não o mais forte. Um dos mais fortes que eu achei já, assim, no mundo, sabe? Que a gente vai enfrentar hoje. Dom Mane, na verdade. E a hora que eu chegar ali, vocês vão ver. Tenho certeza que tá no título, na imagem, na thumb, né? Mas se não tiver, vocês vão ver agora, né? Se não tiver, né? Olha, aquele dia que tá aqui dormindo ainda, cara. Um dia ele acordará. Ok, é por aqui, hein? Aqui já começa. Os bichos difíceis, né? Por isso que eu já tô indo com calma. Por que eu não li? Hum, capra. Ok. Eu tô indo com calma aqui porque... Eu acho que eu vi um... Um tech grifim, cara. Um tech grifim. Um dos bichos mais raros aqui do mapa, na minha opinião, cara. Um tech grifim, velho. Eu só achei dois até o momento. Se esse aqui for um tech grifim que eu tinha visto, vai ser três. Ok. Mas, velho, a gente já... Eu já vi ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma import eternal... É... Eternal Indominus Multícora. Ué, mas era import, cara? Vocês viram? Era import. Sumiu o import dela, mas ela ficou com uns milhões de vida. Tá bom. Mas era import, cara. Era import. Tudo bem, cara. Não, mas não foi mal. É uma multícora. Não, mas ela é... Ó, import eternal Indominus Multícora. Viu? Ficou import de volta, cara. Tá bugado. Mas vamos lá. Vamos enfrentar esse monstro, cara. Vamos domar esse monstro. Falando de enfrentar toda hora. Ok. Só tô com calma... Eu tô indo com calma aqui. Cara, dando umas travadas bizarras, velho. Esse mapa não é pra travar desse jeito, hein? Ok. Eu tô indo com calma aqui. Torcer pra aqui nada. Matar ela. Duvido, cara. Tem 11 milhões de vida. Muito difícil alguém matar ela. Mas só bora com calma aqui. Não tem nada que pode me atrapalhar aqui no timing. Parece que... Ok. Eu vou deixar. Não, não sei se eu deixo. É, eu acho difícil ele morrer também. Não, na verdade eu vou guardar. Porque... Se a gente perder esse bicho, cara, vai ser horrível pra recuperar, velho. Vai ser muito difícil. Vamos lá. Feregon. Tudo pronto. Vamos matar esse bicho aqui. Beleza. E vamos lá no bicho, cara. Eu vou dar uma... Cara, uma cabeçada tão forte nele, cara. Acertei. Nossa, 4. Desmaiou. Cara, é muito forte, velho. É, mas muito forte, cara. Com uma cabeçada. Vocês viram. Uma cabeçada. Deu 4.5 milhões de torpor com uma cabeçada, cara. Com hit, na verdade. Porque a cabeçada dá o torpor, assim, a cada segundo, né? Olha ali aqui. Olha aqui no meio, cara. Olha o estrago que dá pra fazer aqui, ó. Nossa, travou. É, mas... Deu um estrago legal. Olha, eu vou desmaiar esse rex, cara, na hora aqui, ó. Aqui. Olha, deu um milhão agora. É muito bugado. Mas vamos lá. Vamos usar as habilidades do Pryagon que eu quase nunca uso. Uh, olha o Contra Inflamado que eu dei no bicho. Nossa, mas é muito pouco dano, cara. O X, o Contra. Cara, cadê o... Cadê aquele raio que ela soltava pela boca? Aqui, achei o raio que soltava pela boca. Esse que dá um dano da hora, hein? Olha lá, velho. Esse que dá um dano bem legalzinho, na verdade. Eu vou testar pra matar, enfrentar um boss depois, hein? Só vou esperar pra ela passar esse fogo pra chegar perto da Mantícora ali. E fechou, cara. Ela tá com fome já. Eu tenho já as carnes do inventário. E dá pra domar fácil o bicho já, hein? Eu vou confirmar se eu tenho ou não. Era pra eu ter, cara. Carnes, 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 carnes... Aqui, ó. Tem 187. Boa. Tem bastante, na verdade. Vai usar 25, né? Só separar aqui rapidão e domar a incrível Import Mantícora. Essa Mantícora, ela consegue evoluir, velho, pra... Ué, o que aconteceu? Consegue evoluir, cara. Eu acho que ela consegue evoluir, porque tem uns negócios muito absurdos dela. Eu já vi. E vai ficar muito forte, cara. Vamos ver, vamos ver se ela fica ou não. E também, aquele Wyvern, né? Que eu domei. Aquele Eternal, né? Indominus Wyvern. Que eu tinha domado, cara. Ele pode evoluir pra zumbi, velho. Eu tenho item, cara. Eu tenho item. É um cérebro, velho. Isso aqui, no inventário. Aqui, ó. Eu consegui evoluir Alpha Wyvern para Zombie Wyvern. Imagina que da hora, cara. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer isso. Não sei quando. Mas eu vou tentar fazer isso, hein? Ok. Já tá tomando aqui a Mantícora. Tá com... Dá 99% de eficácia. E... Beleza, cara. Muito bom. Foi pra 12 milhões aqui. Mas, claro, quando a gente olhava... Tipo, colocar na Pokébola, jogar e olhar de volta, vai pra mais, hein? Isso aqui, velho. Olha lá, cara. Um negócio... Egípcio aqui. Esqueci o nome disso, cara. Uma Nubis aqui. Olha lá, abriu. Mas Pornhote é Egípcio. Cara, que incrível. Será que é só desse mapa, velho? Eu nunca tinha visto aqui em outra parte do Ark, velho. Cara, é um negócio muito bem feito. Bonito pra caramba. Eu vou até aproximar aqui, ó. Ó, o zoom 100% aqui. Tem um negócio aqui, ó. Que parece... Da guerra. Negócio do Game of Thrones aqui, ó. Ah, cara. Velho, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Tá, esse aqui nem compensa no... Nem é... Nem é... Nem é... É importante ainda. Mas que da hora. Ok, eu vou fazer o seguinte. Eu queria testar essa multícola. Eu vou testar ela rapidão, na verdade, nesse episódio. Dois palitos. Quero ver se tem um Ivern aqui. Cara, por que eu tô andando com o Pregom? Se eu posso voar, velho? Pregom. Guarda ele aí. Só bora. Uh! Oita, não voa. Eu quero ver se isso aqui... Eu vou falar do Doivern. Vou pegar o Doivern aí. Opa. Doivern, só bora, hein? Grande Doivern. Forte pra caramba. Ok, galera. É... A câmera deve ter desligado porque acabou a bateria. Então, por isso que ficou sem meu rosto ali por algum tempo. Eu não sei quanto tempo foi. Mas tão tranquilo. Já troquei a bateria e fechou. Só bora, cara. Só bora. Vamos lá. Eu nem sei o que eu tava falando, mas alguma coisa de... Farmar com o Doivern. Doivern, não. É... É usar a manteiga rapidão, né? Dá uma caçada com ela aqui. Dois palitos, né? Hum... Era outro bicho, nada a ver. Ok. Velho. O mapa tá estranho hoje, hein? Só falo isso, cara. O mapa tá estranho. Tá travando demais. Tá travando muito, na verdade. Eu não sei se é por causa do lag. Normalmente o lag não trava. Ele só... Ele é porta, né? Mas dessa vez tá travando pra caramba. Deve ser, né? Deve ser por causa disso também um pouco. Deve ter influência. Elemental Fire Dragon. Eu tô vendo. Você encontra uma... 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 Bicho, cara. Quer domar agora há pouco? Tá esquecendo o negócio mesmo. Uma... 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 Uma Wyvern. Caraca, velho. Quero ver se eu encontro uma Wyvern aqui. Pra gente domar, né, velho. Pra gente conseguir evoluir lá pra... Pra zombie, né? Nossa, cara. Incrível. Zombie é muito da hora, velho. Eu sei pra que seja isso mesmo, né? Se eu encontrar uma Wyvern e vir pra zombie assim... Pra zombie ia ser muito incrível, cara. E objetivo. No momento, sabe? Quero muito fazer isso. Muito, muito fazer isso mesmo. Ok. Mas, velho. Vou voltando pra casa aqui rapidão. Eu vou fazer a cela dessa mantícula. Porque eu vi que ela precisa de cela, né? Vamos fazer a cela rapidão e vamos dar uma andada por aí. Que vai ser muito da hora, cara. Com ela, né? Vamos ver as habilidades dela rapidão aqui. Daí a gente usa mais depois. Mas vai ser muito da hora, eu garanto. Já estamos em casa aqui sem problemas, né? Rapidão. Peguei. Vamos lá. Mantícora. Eu não sei se tem cela alfa de mantícora, mas deve ter. É mantis, velho. Caraca. Não, deve ser cela de Wyvern, então, hein? Eu me lembro que... É muito estranho, velho. É umas mantícora que estão usando cela de Wyvern. Eu vou... Opa. Se não for essa cela, eu vou ver que cela aquela mantícora está usando. Pra colocar nessa daí, né? Na verdade, eu vou ver agora. Vou chegar lá perto. Ah, já tem quase certeza que ela está usando cela de Wyvern, hein? Opa, eu peguei mais sem querer. É, alfa, wyvern e zero. É isso mesmo que está usando cela de Wyvern, cara. Ah, vamos jogar a mantícora rapidão aqui. Vamos dar uma testada, né? Ah, mas dá pra montar a sencela. O que eu estou viajando, cara? Ah, espera agora. Dá pra montar a sencela. Eu estou viajando, cara. Tá bom. Tá bom. Nossa, cara. Eu não tinha visto. Que raiva. Mas vamos lá dar uma testada nas habilidades, hein? Eu acho que... Cara, eu estou torcendo pra que sejam mais habilidades da hora. Assim, pelo menos um pouco igual, né? As mantícoras ali, hein? Vamos lá. Então, botão direito. Ah, não faz nada, botão direito. Você não faz nada também, cara? Botão direito e você não faz nada. O X. Control. Aqui. R, N. Z, Z, velho. Caraca. Velho, não faz nada, cara. Está na mordida? Só mordida mesmo, Antícora? É, andando bem na hora uma mordida. Mas mesmo assim, cara. Deixa eu ver se tem alguma evolução. Não, não é possível. Deve ter, cara. Não é possível, cara. Ela não tem nenhuma habilidade, tá vendo? Eu estou apertando pra caramba todos os botões aqui. Não tem. É... Espaço? Não, espaço vai pousar, né? Não tem, cara. Eu apertei tudo. Perdei tudo. O Z aqui. Z não faz nada. Cara, eu fiquei tão indignado demais, velho. Não tem nenhuma habilidade, cara. Velho, eu estou de cara. Estou de cara. Estou muito, muito, muito de cara, velho. Muito bizarro. Muito bizarro. Não tenho nenhuma habilidade assim. Não é normal, velho. Não é nem um pouco normal. Tá, mas... Eu vou tentar evoluir essa aqui pra inferno, cara. Eu vou tentar. Eu vou usar a poçãozinha. Eu vou deixar o level máximo aqui. O máximo que eu conseguir, na verdade. Vou usar a poçãozinha. Olha o bicho, cara. Ô, louco. O que é isso, velho? Do nada. Cara, ele tem... Ele... Muita redução de dano, hein? O Prime aqui, hein? Ok, velho. Pra acelerar as coisas aqui, eu vou até usar uma poção de XP aqui, ó. Vou tomar umas 20 poções de XP. Só pra... Velho, não é possível, cara. Sabe? Eu não estou aceitando que o bicho não dê nem pra evoluir pra alfa, cara. Pra inferno, né? Ele tem que evoluir pra inferno. Porque o bicho merece, né? Ele é forte, cara. Não é possível que eu não tenha nem a poção inferno no inventário. Ah, cara. Eu estou pobre muito. Estou muito pobre hoje. Mas o dano... 360 mil dano. Pelo menos aumentou bem o dano, né? Tá, beleza? Cara, eu vou correndo na base. Vou fazer a poção inferno, velho. E vou lá e aumentar o level dele na... Naquela... Naquele lugar, cara. Daí vamos ver se ele evolui pra inferno. Eu tenho quase certeza. Na verdade, eu não posso falar nada. Porque eu não faço ideia, na verdade, de que evolui. Mas não é possível que seja só isso, cara. Beleza. Eu enfrentei alguns bichos ali, cara. Na ilha. E, velho, tá level máximo. A poção inferno tá aqui. E vamos lá, cara. É o teste final. Se não evoluir, eu não sei o que eu faço. Caraca, velho. Olha o Spino, velho. E Porn Prime Spino. Eu nunca vi um desse, cara. Que da hora, cara. Eu nunca vi um bicho desse. Eu nunca vi um bicho desse. Ele evolui pra inferno, né? Ele evolui pra inferno. Vim infernal. Não, não. Não é uma ideia, não, né? Eu vou deixar ele aí. Depois eu... Se eu me lembrar, eu dou uma... Caraca, velho. Mas o Import Prime Spino é novo. Novidade. Eu evoluí aqui, mas vou evoluir aqui agora. Vamos lá. Item importante no inventário. Não tem muitos, não. Acho que eu peguei agora os mais importantes. Beleza, cara. Só bora. Inferno. Não é possível, cara. Que não evolua. Não evolui, cara. O bicho não evolui pra inferno, cara. Tem um ataque na rabada aqui. Ó, tem dois ataques na rabada. Se pode atorpor. Calma aí. Mantícola tem salvação? Será? Não dá nem batendo, cara. Eu vou testar naquele Spino, cara. Eu acho que dá atorpor essa rabada. Que é o Mantícola, né? Mantícola, pela lógica, é pra dar atorpor. Eu acho que dá atorpor isso aí. Cara, olha. Eu tô usando aqui, mas nem bate, sabe? Ele ignora o bicho totalmente, tá vendo? Nem o C aqui, cara. Eu tô batendo aqui no C. Nossa, 90 mil de dano. Da hora. Fortinho, cara. Fortinho demais, na verdade. Velho, será que esse Spino aí é tão forte assim, cara? Eu tô com muita vontade de domar ele, velho. Na verdade. Sério, eu tô com muita vontade de domar ele. O problema é que o Priagon Cipá não tá no meu inventário mais, velho. Opa, tá sim, cara. Boa. Priagon. Priagon na área. Vou dar uma porrada no bicho ali com o Priagon, cara. O bicho já desmaia na hora. É uma porrada só, hein? Eu acho que desmaia, hein? Eu acho que desmaia. Ou não, né? Se não desmaiar, eu tenho outra porrada aqui. É pronta. Desmaiou. Boa. Cadê? 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 Cadê a coisa? É, eu comei 27, né? 21. Boa de bola. Ah, eu tô preso agora. Nem há, pô. Tem que esperar. E beleza, cara. Domado. Grande Prime Spino. Import Prime Spino, né? De bônus aqui no vídeo, né? De bônus, cara. Ok, vamos pegar ele aqui. Beleza. Show de bola, cara. Show de bola. Mas, velho, vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa o like. Se inscreve aí, compartilha com o meu outro vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer, cara. E, velho, hoje fizemos muita coisa. E, lembrando. Deixa nos comentários, por favor, cara. Qual mantícula eu evoluo? A Wicked ou a Normal, né? Velho, tô muito curioso pra saber qual é mais forte, né? Mas, então, é isso, hein? Então, deixa o like, inscreve-se, se inscreve-se e comenta. E tchau, falou e até mais.